Nessa sequência, iremos agora discutir rapidamente sobre as independências na América do Sul, onde se destacaram neste processo de luta e formação de estados americanos do Sul, dois membros da elite crioula, o José de San Martín e o Simón Bolívar. Rapidamente aqui, falar um pouco da biografia, a história e a participação de José de San Martín e Simón Bolívar nesse processo de formação dos países da América do Sul de língua espanhola. José de San Martín nasceu em 1778, onde hoje fica a província de Corrientes, que é uma região da Argentina. Aos seis anos de idade, ele foi, juntamente com sua família, morar na Espanha e lá teve a oportunidade de estudar e seguir a carreira militar, onde passou então a lutar contra as tropas de Napoleão Bonaparte, o maior exército entre 1800 e 1815 da história da Europa. E voltou em 1812 para a região da Argentina, para a região do Prata, onde assumiu o comando da luta contra os espanhóis, nesse processo de luta dos colonos contra os espanhóis pela formação do território argentino. Então, vencendo os espanhóis na Batalha de São Lourenço, foi então dado início ao processo que culminou com a independência das Províncias Unidas do Rio da Prata, liderada por São Martim, proclamada em Tucumã, no dia 9 de julho de 1816. Vale ressaltar que essa região, Províncias Unidas do Rio da Prata, é a região que atualmente compreende Argentina e Uruguai. Depois, José de São Martim comandou um exército de aproximadamente 5 mil soldados, consolidando a independência do Chile em 1818, proclamada por Bernardo Higens, líder do movimento chileno. Dois meses antes isso ocorreu. Em seguida, o José de São Martim desembarcou com seus soldados na costa peruana, com aproximadamente 4 mil homens, estava sob proteção de navios ingleses. Os ingleses tinham interesse na independência da América por questões comerciais, visto que na época existia o exclusivo colonial, o pacto colonial, que não permitia que os colonos da América negociassem com outro país, a não ser a Espanha. E por essa razão, os ingleses, então, apoiaram a independência para ser assinado o livre comércio, um acordo no qual os ingleses pudessem vender e comprar diretamente suas mercadorias aos colonos americanos. Então, protegido por navios ingleses, ao desembarcar na costa peruana, José de São Martim foi protegido pelos ingleses e colaborou junto com os ingleses para a independência do Peru, ocorrida em 1821. Então, como vimos, o interesse, a participação da Inglaterra na independência dos países americanos era justamente pela questão econômica para poder negociar livremente com essas novas nações que estavam surgindo. Já o projeto e a luta de Simón Bolívar, que foi um outro líder da elite crioulo que participou deste processo de libertação e a formação do país da América do Sul, atrasava ele, o Simón Bolívar, uma guerra contra as forças leais à Espanha, as forças realistas. O projeto de Simón Bolívar era ver se formar na América uma confederação republicana. Este foi o projeto que ele tinha em mente, que ele queria colocar em prato, ou seja, o objetivo dele era criar uma associação de Estados Independentes Unidos por objetivos de cooperação e defesa. Essa era a ideia inicial do Simón Bolívar, que também teve um importante papel nesse processo de luta pelas independências da América do Sul.